Tu és minha vida, outro Deus não há, Tu és minha estrada, a minha verdade, em Tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando Tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, Tu estás no meio de nós. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, Homem como nós, Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei, Tu retornarás. E abrirás o reino do céu, Tu és minha força, outro Deus não há, Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos separará. Em Tuas mãos seguras, minha vida guardarás, eu não temerei o mal, Tu me livrarás, E no Teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti, Filho salvador, eu espero em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, Tu de mil caminhos nos conduzes ao mar, E por mil estradas, onde andarmos nós, qual semente nos devará. E por mil estradas, onde andarmos nós, qual semente nos levará. Amém. 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 Tchau, tchau.